Fala galera, eu sou a Thaís trazendo pra vocês mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está nessa casa aqui sinistra, né Thiago? Aqui é sinistra, hein Thaís? Só de olhar por fora a gente já dá aquele medo. Essa localização foi passada pra gente já há um tempinho atrás, só que a gente só conseguiu vir hoje. É bem afastado, é longe da onde a gente mora e hoje a gente está aqui pra fazer o reconhecimento. A história daqui é que o rapaz que comprou essa propriedade há um tempo atrás, existia uma casa de madeira aqui muito antiga e como ele comprou e veio morar com a família aqui, ele desmanchou aquela casa antiga e construiu essa daqui. E no meio da construção, quando estava construindo o alicerce dessa casa, ele encontrou ossos, só que já estava muito antigo. Ele falou que era de pessoas humanas, só que assim, não foi comprovado nada, ele não levou pra lugar nenhum pra fazer biópsis. Biópsis. Mas ele garantiu que era de pessoas. Daí ele construiu, terminou a construção da casa e veio morar aqui com a sua família. Só que no meio das noites, escutavam bastante gritos. Tinha uma filha dele pequena que não queria nem dormir mais nessa casa aqui. Então eles decidiram mudar. E ficou o mistério do que eram aqueles gritos, porque não tem casa aqui próxima deles. A casa que tem aqui é depois do rio, é muito longe. Não dá pra escutar nada de lá, né Tiago? Não. Então ficou o mistério que eles escutavam gritos, mas ele não sabe o que era. E como a filha dele não queria mais morar aqui, não queria ficar mais aqui, eles decidiram voltar pra outra casa deles. E hoje ele só arrenda o sítio aqui pra plantação. Eles nunca descobriu do que eram os gritos? Não, não descobriu. E na verdade, Tiago, nem os ossos. Na verdade, ele garante que é ossos humanos. Mas ele também não levou pra biópsis nada, né? Vamos entrar aí pra dar uma olhada? Vamos. Pessoal, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like, ajuda a compartilhar os vídeos aí que você vai ajudar bastante o canal. E aproveitando, o nosso boné já está à venda nesse Instagram aqui, ó. Manda um oi lá que a gente passa pra vocês a cotação do frete, tudo certinho pra vocês, beleza? Aproveita que são poucas unidades. Bora, Tiago? Bora. Pra mais essa exploração. Tiago, olha o tanto de mato que está aqui, ó. E esses mato aqui é duro pra ter cobre, hein, cara? E três, olha como que está essa parte aqui do teto, cara. Pessoal, deixa eu mostrar pro pessoal aqui como que é, pra eles terem noção. Ela era, olha... Já está abandonada há um tempo, né? Já está abandonada há algum tempo. Ó, e quem passou esse local pra gente foi o próprio dono daqui. Foi o próprio dono. Só que faz muito tempo que ele já não vem aqui, né, Tiago? Sim. Porque ele voltou a morar na casa dele e nem o sítio aqui, a plantação, ele cuida mais. Ele já arrendou. Então ele só recebe pelo arrendamento. E ele que falou pra gente, ele falou assim, ó, vai lá na casa do grito, né? Isso. Ele que até colocou o nome da casa do grito. Ele falou que escuta muito grito, ele falou, vai lá que a casa é cheia de grito. Então hoje a gente vai fazer a exploração e um outro dia de madrugada, se vocês quiserem, a gente volta a fazer a investigação sobrenatural. E que nem ele falou, né, Therese? É que de dia era normal, uma casa tranquila. Mas quando chegava na parte da noite as coisas ficavam estranhas. Porque a filha dele ficou pouco tempo aqui. Ele e a esposa ainda ficou mais. Mas a filha dele foi morar até que a vó não tem. Ó, já entrando aqui a gente já vê que tem uma pia, pelo jeito, ó. Poderia ser dele, né? Poderia. Tomar cuidado, hein, Therese. Licença. Cara do céu, olha aí. Então, Thiago, ele não falou que se morava o pai, se morava a mãe, o que morava com a mãe dele. Ele falou que ele e a família dele moravam. Entendi. Deixa eu mostrar detalhes aqui pro pessoal ver. Olha o teto, cara. Caramba, Therese. Olha o teto, pessoal. Dá pra ver que a casa não foi usada há muito tempo, né? Olha. A pintura tá desgastada do tempo. Do tempo. Mas faz um tempinho, eu acho, que ele mudou daqui, hein, Therese? Faz. Já faz um tempo. Porque, cara... O que que é isso aqui? Cara, tem até cama aqui, Therese. O que que é isso aí? É uma coisa de casal, é de solteiro, ó. Ah, poderia ser da filha, né? Sim. Dá até umas gavinhas, tá bom? Então. Tem um bolo, bolo de... Não era um ou dois não, deve ter uns 15 ali. Sério? Eu não ia. Meu pai amado. Olha lá, cara. Tem um monte, Thaís. Eu ia entrar e você ainda está acabando. Não entrei, não. Ah, eu nem vou entrar, não, cara. Você deixa eu entrar, senhor. Você está aqui nesse banheiro? Cara do céu. Parece um quarto esse banheiro, hein, cara. Nossa, Thaís, e esse aqui? Abre para você. Ah, Thiago, se tiver bicho, hein. Cara, olha aqui, ó. Marca de bicho, está vendo? Tá. Meu Deus, tem um buraco ali. Vai, vai. Tem um buraco? Também tem cobra. Ah, tem um buraco, velho. Thaís, abre aí. Não tem nada pelo jeito. Abre aí. Ah, eu não sei. Tem um jeito. Se tiver cobra, eu morro. É do outro lado aí, ó. Está vendo a tranca aí? É do outro lado que abre? Ah. Querido, velho. Será que era de guardar brinquedo? Um baú, né? Um baú, né? Baú da felicidade. Ali ficava no guarda-bopa, ó. Ficava. Pintaram ele no restaurante. Era um baú feliz. E essa cadeira aqui, ó. Esse quarto é tenso, hein, Tiago? Ó. Pode ser que esse quarto... Foi isso? Acho que foi. Eu não fui. Nossa, achei que era muito cego atrás de mim, cara. É. Esse quarto aqui, ó. Ele é mais pequeno. Pode ser que era o quarto da menina. Sim. Só que como ela ficou com medo, os pais colocaram a cama lá. Pode ser. E aqui ficou... Nossa, e nesse cômodo aqui ficou a cadeira. Esse baú. Tem assim, cara. Sei lá. Cara, esse morceiro aqui... Eu queria entrar nesse banheiro, velho. Achei muito grande, mas não vou entrar, não. Muito morceiro. Ah, aqui era a cozinha. Pois. Hã? Aqui é a cozinha. Ah, uma boveira geladeira. Olha, tem bastante coisa aqui. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Ah, uma boveira geladeira. Você fala que é uns gavetão, né? Sim. Olha que vista bonita, Tiago. Opa. Aqui é doido pra ter cobras essas coisas. Não vai não, cara. Ah, aqui era onde a gente tava, ó. Filma ali. Aham. E ali. Será que tem mais um cômodo aí, ó? Lavanderia? Aqui não tem nem telhado, mano. Pode ser uma despensa, né? Lavanderia. Deixa eu dar uma olhada. Ah, é uma despensa, porque não tem encanamento. É porque tem um encanamento aqui, ó. É, então aqui ficava o tanque, né? Hum. Pode ser, hein, cara? Chegói que vista legal. Ali embaixo passa um rio, pessoal. É. Thaís, e será que era bem onde tá essa casa, que era a casa de madeira? Então. Provavelmente, né? Cara, deixa eu tirar essa água daqui, ó. Vamos dar dentro, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nessa sala de novo. Aquela poltrona ali também é sinistra, né, tia? Então, tá. Não é uma casa muito grande, mas é uma casa boa, até de late. Olha. Olha. Uma das coisas são que tem um desenho de tato aí. Uhum. Esquisito, hein? Tensa, né? Verdamente. Então. Botar um livro aqui, tia. A menina lavou. Tem. Deixou bastante lixo. Porque assim, não dá pra gente ter alguma ideia, né? Assim, do... De onde que tava os osso, nada da cara. Tiago, tem coisa ali, ó. Tem construção ali, ó. Onde? Ali, ó. Ah, será que era ali então? Então, não sei. Não, mas ele disse que os osso ele achou... Na construção da casa. Ah, então foi aqui. Sim. Mas pode ser que ele tirou o resto da casa e jogou lá. Né? Não sei. Porque o bom era a gente fazer a investigação onde tava os osso que eles encontrou. Então foi aqui na casa, né? Foi. Se for de gente também, né? Então. Ele garantiu que era, mas... Ah, tá aí. Provavelmente era daquela outra casa que ele falou que desmanchou, então? Então. Ó. Ó, mas tem tijolo. Pode ser que a parte de baixo, né? Pode ser a parte de baixo. É. Ó, tem um tanque. Ali tem mais, ó. Ali tem parte de madeira, Thaís, ó. É. É o resto da casa mesmo, Tiago. Ele pegou e construiu aquela ali, então. Sim. Caramba, hein, Thaís? Aham. Vamos dar uma olhada ali por baixo? Vamos. Tô tentando ver se vai que tem alguma coisa assim, tá? Ó, aqui também tem um pouco, ó. Pelo jeito era uma casa grande, né, Tiago? Essa aqui ele desmanchou. Essa é grande. O que que será que aconteceu nessa casa, hein, cara? Então, velho. É que nem ele soube dizer, né? Então. Ó, ali tem mais construção, ó. Resta de construção, quer dizer. Ó, e é alta, hein, Tiago. Olha aí. É alta mesmo, Thaís. Por isso que ele teve que cavar bastante, que ele teve que fazer uma boa estrutura aí para baixo, Tiago. É bacana. Beleza, hein? Ó, aqui tinha, aqui ó, as madeiras, ó. É. A parte da casa. É, aqui tem bastante madeira. Caramba, hein, Thaís. Então, Tiago, tem assim. Aí tem que investigar essa casa, hein. Vamos vim de noite passar o K2 aí. Chamar. Ver se consegue alguma manifestação. Sim. Tentar uma comunicação, né? Aham. Caramba, cara. Fiquei assim pensando, ó. Onde será que foi que os ossos que ele encontrou assim, cara? Imagina, cara. Então. Quanto tempo faz que tá lá esses ossos, né? Porque o osso também não desmancha, né? Não. O que será que aconteceu? Por que que eu enterrar o osso aqui? No chão. Será que antigamente eles enterravam pessoas em casa? Não sei. No quintal. Então, isso que eu fico pensando. Vai saber quanto tempo existia essa outra casa aí que eles desmanchou? É. Ficou, cara. Pode saber, né, cara? Então. Mas a gente vai descobrir. Vamos investigar, vamos ver se a gente consegue descobrir isso aí. Vamos partir então, Thaís? Vamos. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa nos comentários se vocês querem ver a gente aqui de madrugada fazendo essa investigação. Tentando descobrir essa história sinistra. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui. Tentando descobrir isso aí. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL